Em Paraguaçu Paulista, no oeste do estado, mais reclamações. Dá uma olhada na rua da Casa da Érica, que participa agora com a gente aqui do nosso SBT Interior. Deixa eu ver. Ela mora no Conjunto Habitacional do bairro Fercom e contou pra gente que a rua Tomás Pereira Alvim não recebe nenhum tipo de reparo há anos. Por conta disso, os buracos já tomaram conta de tudo. E pra amenizar o problema, ela disse que são os próprios moradores que tomam iniciativa e colocam terra e massa de cimento pra tentar amenizar o problema. Além disso, ela reclama da falta de iluminação no local e dos riscos que as pessoas correm em ser assaltadas quando passam por ali à noite. Aí você mistura tudo. Falta de iluminação com uma cratera, com um campo minado. Imagina a mistura que não vai dar, né, gente? Fomos atrás de respostas. O Departamento de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura informou que amanhã tem previsão pra trocar as lâmpadas. Vamos ficar de olho, viu, minha amiga? Depois você manda pra gente se trocou ou não. Em relação aos buracos, a Prefeitura falou que o problema é crônico devido à falta de manutenção das vias públicas da cidade. Falou que o serviço de tapa-buraco tem sido feito aí de forma emergencial. A Prefeita da cidade disse que aguarda a liberação de um financiamento que deve ser destinado pra continuidade da Operação Tapa-Buraco. Vamos anotar aqui, ó. Falaram que a previsão, gente, pra liberação dessa verba é no segundo semestre, no mês de julho. Vamos deixar registrado, depois a gente vai cobrar. Quem tá aí em casa participa comigo. 1899453155. Manda sua denúncia, manda sua reclamação que eu cobro e mostro aqui no nosso SBT Interior.